Galera massa aqui, testigiano, show do Rodrigo Silva E é isso aí, vamos fazer mais sucesso Juro Bahia na guitarra, galera que ainda não seca o Rodrigo Silva nas redes sociais Pode tá seguindo aí também no Instagram, no TikTok, a pegada do forró, OFC É isso aí, vamos fazer então mais sucesso, viu não? Bora, vamos fazer aquela que tá estourada, aquela do Rodrigo Silva Essa é nossa, é mais ou menos assim, menina Eu vou lançar aqui hoje, tô lançando hoje, viu? Puxa papai 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 Tchau, tchau.